Aí a explicação é de vocês, tá bom? Vamos lá, Bela, vamos começar primeiro lá, vai lá. Aí, ó, Pablo Marçal, pra começar. Definitivamente não é dos nossos, assim, é um cara que, primeiro, me acusou de receber propina. O que aconteceu com o MBL, tu acha? Cara, os caras não eram promessas, mandou até votar nulo pra presidente, eu não sei que presidente que é esse, o nulo, até hoje. Mas aí teve que curvar pro maquinista, né? Teve que curvar pro Nunes, que tá colocando o dinheirinho na mão de cada um. Infelizmente, vocês vão ver ele batendo em mim, ao invés de bater no bolos, porque a ameaça pra candidatura do Nunes chama-se Pablo Marçal, e não bolos. O Nunes tá financiando o NBL, é isso? Claro que tá financiando, como é que esse cara se curva? Ele foi preterido pelo partido, e ele é um cara que falou com a boca dele, que tava tendo desvio de licitação, metendo o pau no Nunes, e aí deu dia pra noite, por uma frente ampla, nós vamos apoiar o Nunes. Quem apoia o Nunes, amigo, o NBL não estiver recebendo dinheiro aí, eu piro, eu duvido. Não existe possibilidade de um cara igual a ele fazer isso. Não acredito. Acusou. Não, o Pablo Marçal me acusou de receber. Mas como é que acusa, sem provar, tem isso aí, tem muito. Pois é, por isso que ele tá sendo processado, vai perder. Sim. Porque ele chegou e disse, primeiro que é assim, antes, veja a mudança de postura de Pablo Marçal. Me chamou pro podcast dele, falei, beleza, vou participar, tal. Aquele talk, Marçal, não é o talk, aquele? É, Marçal Talks, acho que é o nome, né? É, isso, isso. Falei, não, vou participar, nem sei direito quem é esse cara, tal, sei que é coach, tal. Eu vou lá, eu vi que o Celso Portioli tinha participado, falei, ah, o Celso Portioli participou, eu vou participar no podcast. Aí eu fui lá, e aí ele me tratou muito bem, tal, falou, pô, Celso, o cara mais preparado, no futuro eu vou me lançar prefeito, mas eu acho que tecnicamente você é o melhor. Posso fazer um par. Pô, de dois conselhos, eu te acho o cara bacana mesmo, e você precisa mostrar seu lado ruim, porque você só mostra o bom, o bom ninguém tá nem aí, cara. Olhe pro nosso presidente da república. Parênteses só, em 2022, eu e o Arthur Duval entrevistamos o Pablo Marçal, que ele era candidato a presidente e tudo mais. Nessa entrevista ele disse duas coisas, uma sobre o NBL, ele falou, vocês mudaram o Brasil, foi graças a vocês que teve esse despertar das pessoas, e elas foram pras ruas em 2014, 15, 16, tiraram a presidente, vocês mudaram a história do país. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu tenho um recado pra você, eu sou Renato Batista, candidato do Kim Cataguira, vereador em São Paulo, número 44999. Eu criei a Frente Antibolos em São Paulo, a maior frente política de enfrentamento a esse invasor que quer ser prefeito da nossa cidade. Se você quer receber o nosso material na sua casa, clica no link Forabolos.net, que eu vou enviar pra você gratuitamente e pra todo mundo que for da cidade de São Paulo. ...soram muito importantes. E disse sobre o Arthur. Falou, você, Arthur, você foi caçado porque você apertava a mola do sistema. Lá na casa que você foi escumungada, vou usar esse nome, um cara fez coisa pior que você. Só que o Arthur foi um cara que apertou a mola. Eu aprendi com você, eu quero te falar. Eu vou governar esse país e aprendi uma lição com você. Não pode apertar a mola dos políticos. Se você apertar, eles vão estourar lá na sua cara. Estourar na do Collor, na da Dilma, na sua. Então o mundo político é o seguinte, a gente tem que construir coisas. Se a gente parar pra ser anti alguma coisa, nós vamos levar na cara e esse é um problema do país. E o Messias tá passando por isso. Tentou ser o bonzão, não deu conta, agora tá abrindo as pernas e não vai dar conta também. Esse vídeo tá lá no canal da MBL. Você foi caçado por isso. Foi uma grande injustiça que fizeram com você. Aí vamos ver agora em 2024. É, não. Aí agora ele diz que o Arthur mereceu ser caçado, que tava certo mesmo, que não tinha nada a ver com o combate ao sistema, que foi porque ele mereceu, porque ele assediou a mulher, mentindo, porque o Arthur não assediou ninguém, ele mandou um áudio escroto, mas ele não assediou ninguém. Ah, boa, boa. Tanto que... É bom diferenciar isso aí mesmo. É, tanto que... É, pô, tem uma grande diferença entre o que aconteceu na Assembleia, teve um deputado que apalpou os peitos de uma outra deputada, no meio do plenário. Não pode ser. E ele não foi caçado e o Arthur foi. Ah, eu vou querer ver esse vídeo. E o Arthur foi. Ah, não acredito. E aí ele não, não tem nada a ver, foi caçado porque mereceu. Aí primeiro ele falava, não, você tem o melhor plano de governo e tal. Ele até pediu. Eu fui o primeiro a fazer plano de governo, o que eu já acho um absurdo. O cara começa uma campanha e começa a dar entrevista. Isso não falando só dele, não. Falando dos outros candidatos também. Sim, sim, sim. Dar entrevista e tal sem ter um plano. Então, peraí, você está disputando a eleição para quê? Para implementar uma ideia? Para implementar um propósito? Ou porque você quer o poder? Só pelo poder. Eu acho que já tem que ter todo o plano de governo. Eu acho que, é claro. Eu tenho isso aqui. A gente ficou mais de um ano e meio fazendo o plano de governo. E é assim, pegando as melhores práticas do mundo, na linha do que eu coloquei para você do conservadorismo. Pô, fui para Singapura ver como é que estava o mercado de trabalho, para Dinamarca para ver a saúde. Esquisou, estudou isso. Pô, a gente viajou o Brasil inteiro também. É. A gente pegou coisas de várias prefeituras. Pô, ah, isso daqui, aquele lugar aplicou foi legal. Salvador, Belo Horizonte. Salvador. Ah, e São José dos Campos tem um negócio de câmeras. Pegamos, pegamos para cá também. E ele pediu, tal, falou que ia ler, nunca leu, né? É, é... E depois, de repente... Agora acho que ele leu, que ele já está copiando alguma coisa. É verdade, começou a falar para... E não só ele, eu avisei ainda. Quando eu lancei o meu plano de governo, eu falei, olha, no futuro vocês vão ver gente copiando a proposta minha. Aí eu já vi o Boulos falando de poupa a tempo da saúde. Aí eu já vi o Ricardo Nunes e o Pablo falando de câmera com inteligência artificial. Todas as propostas minhas que agora eles estão defendendo, né? Mas enfim, voltando para ele. Então é um cara que vivia me elogiando, falando que tinha o melhor plano, falando que era o mais preparado. Falando que fosse um dos três ou cinco melhores deputados do Brasil. É, falando que um dos melhores deputados do Brasil e tal. De repente, não, você recebeu propina do Ricardo Nunes. Eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, você vai fazer um ataque quase no meu caráter, né? Como se você tivesse roubado o dinheiro. Primeiro que você vai ser condenado, 100% de certeza, vai ser obrigado a pedir desculpa e vai ter que me pagar. Como todos os deputados de esquerda que, ah, me chamam de nazista, me acusam de crime e tal. Todos tiveram que fazer, o Pablo Marçal vai ter que fazer da mesma maneira. E é um cara que foi condenado a roubar banco, né? E só não foi preso porque prescreveu o caso dele. A mesma coisa que aconteceu com o Lula. O Lula só não está preso porque o caso dele prescreveu. A mesma coisa aconteceu com o Pablo Marçal. Só que o Pablo Marçal tem, por uma horda de defensores, porque ele viraliza, porque ele é midiático, que não quer saber do cara ter sido condenado por roubar banco. Então, definitivamente, esse cara não é dos nossos. Bom dia. É cu de cachorro. Já puxou? Não, o Verdun, na linha do que a gente falava aqui, de pessoas que mudam completamente o que dizem, ele foi um desses. Vivia elogiando, pagando o pau pro MBL, pro Kim, pro Arthur. Na nossa frente foi uma seda, só ficou nos elogiando. E aí, por que a gente não quer apoiar ele? Porque, assim como muitas pessoas, a gente tem muitas dúvidas, né? Sobre ele, sobre um cara que foi condenado por participar de uma quadrilha, de um cara que enriqueceu sabe-se lá como, de um cara que faz o que faz aí na internet, que diz que é melhor que o Ayrton Senna, que diz que ele para o piloto do helicóptero e dirige o helicóptero, se o helicóptero estiver caindo. Então, assim, eu não confio num cara desse. E ainda tomo esse tipo de postura, de vir pra um ataque baixo desse, porque ele faz essas coisas e ele confessou até em entrevista no Flow que ele faz isso pra viralizar mesmo, pras pessoas compartilharem e passarem a conhecer ele. Só que aqui ele não vai fazer isso de graça. Aqui, se ele falar mentira como ele falou do Kim, ele vai tomar processo. Como seria o melhor agora, o pobre Marcelo está aqui, né, concorrendo à prefeitura de São Paulo, qual, assim, na opinião de você, seria o cara ideal pra agora, pra São Paulo, pra mudar alguma coisa? Os que estão agora... Não, o ideal sou eu. De quem tá aí, não tem ideal. De quem tá aí, porra... Infelizmente... Como é que tá aí? Quantos são de esquerda, direita? Acho que um... Esquerda são... Acho que dentro do campo da direita tá disputando o Paulo Marçal, tá disputando a Marina Helena. O cara que é de centro e que é o voto da direita é o Ricardo Nunes, né? E no campo da esquerda tem a Tabata e tem o Boulos, né? E o da T, né? Ah, e o da T é um... Vai cumprimentar vocês, vai cumprimentar vocês, se vocês falarem mais ou menos... Porque o que tem ali agora, como seria... O que seria, então? Tem que botar alguém. Eu faço voto útil no Ricardo Nunes, porque acho que no segundo turno é o cara que ganha do Boulos. Mas eu não subo em palanque, não faço campanha e continuo criticando como critiquei durante a pré-campanha. Concordo com o Kim. Inclusive, até eu sempre falo, o Ricardo Nunes, por mais que eu tenha essa ideia do Kim de fazer um voto útil, por ele ter mais chance de ganhar do Boulos, segundo as pesquisas no segundo turno, ele, se for prefeito, e eu, se for vereador, vai ser fiscalizado igual. Tanto é que esse ano mesmo eu processei o Ricardo Nunes por ter pago cachê para artistas na virada cultural, cachês altíssimos. Coisa de 300, 400 mil reais para... E como é que se descobre esses cachês, essas coisas? Porque tem que mostrar, tem que estar ali, tem um relatório... Cara, tem o diário oficial, só que assim, o diário é gigantesco, então para fiscalizar é muito difícil. Você precisa fazer... Ou você realmente ser muito chato, que é o caso do Renato, e ficar lá... É, Renato, fica em cima, Renato. E ficar lá... Fica em cima, Renato. E ficar vendo lá o diário, ou ter uma boa equipe, porque é para fazer o PENTI, porque é muita coisa que sai todo dia, de coisas muito relevantes para coisas absolutamente irrelevantes. E como vereador dá para fazer muito mais, porque aí faço requerimento, ele tem... A prefeitura tem a obrigação... Tem que mostrar. De me retornar com os dados. Cadê esse dinheiro que estava aqui? Cadê o dinheiro? Exatamente. Então o cara que eu estava processando esse ano, eu não preciso morrer de amores por ele para achar ele a menos pior das opções que tem aí, entendeu? E rola muito processo, então, assim, entre vocês, os políticos, rola processo para tudo que é lado ou não? Olha, no meu caso, esse que eu bato de frente com muita gente de esquerda e de direita, cara, eu devo estar batendo uns 100 processos aí. É mesmo? Eu não acredito, velho. Mas o dos que eu conheço é um dos caras que mais ganha processo. É porque, assim, eu falo embasado, eu sei do que eu estou falando, eu já falo pensando no que eu vou apresentar para o judiciário. Quando ganha, ganha o quê? Ganha o que tu... O que que se ganha? Indenização. Indenização. São duas... Três coisas, geralmente, né? Um, o sujeito tem que publicar a nota pedindo desculpa pelo que ele falou e tal. Essa aí é uma... É legal isso aí, né? Essa parte é boa, né? Agora aconteceu, agora, que o André Janone se chamou o Kim de nazista. O Kim processou. Desculpa, teve que publicar uma nota pedindo desculpa. Outra coisa, o cara tem que te indenizar, tem que te pagar a indenização. E a terceira coisa, ele tem que pagar o seu advogado e o advogado dele. Porque quem perde, paga o advogado dos dois. A sucumbência. É. Ah, eu vi, isso é bom as pessoas saberem também. Então, como é que ficou aqui a situação? Nada de dos nossos, não. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade. Absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.